Música Pode arrumar as mamas e memorar os meus sonhos Pra gente dividir a cama e os banos Já imaginei a gente num lugar sob medida Ou uma minicópia sua e outra moinha Um charme de amor pra gente cuidar Vem neném, eu quero só você e mais Tem quem eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Vem neném, eu quero só você e mais Tem quem eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém Diz também Vem neném Tchau, tchau